O advogado do presidente Temer apresentou a sua defesa perante a Comissão de Constituição e Justiça. Defesa contra a acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República. Eu peço que você leia. É longo, mas vale a pena ler. Se você não tiver tempo de ler, veja o vídeo gravado pelo advogado Maris de Oliveira. Você verá, e não há dúvida nenhuma, de que esta acusação formulada pelo Dr. Janot é absolutamente vazia de qualquer conteúdo de prova. A acusação tem que ser baseada em, pelo menos, indícios. Indícios de que o presidente tenha cometido os delitos que lhe são imputados. O delito que lhe é imputado é a corrupção passiva, que pressupõe dois fatos. Primeiro, a solicitação de vantagem devida. Em segundo lugar, o recebimento de vantagem devida. Não há nenhum indício sequer que o presidente Temer tenha solicitado e, muito menos, recebido qualquer vantagem devida, consoante está afirmado pelo Procurador-Geral da República. A defesa é muito simples. E basta que as pessoas leiam aquilo que está escrito e ouçam aquilo que está dito para se convencerem. Especialmente os deputados. Os deputados que vão votar pelo recebimento da denúncia ou pelo seu arquivamento. Peço que me ditem. Não se trate de votar contra Temer ou a favor de Temer. Trata-se de avaliar, com isenção, do ponto de vista jurídico, constitucional, uma acusação absolutamente falha. Uma acusação que, se for aceita, levará ao afastamento temporário do presidente da República por um prazo de seis meses e colocará o país numa instabilidade ainda maior do que essa que nós vivemos. Com consequências trágicas para o agravamento da crise econômica. Nós estamos saindo da crise econômica. O emprego começa a voltar, os investimentos também, o comércio exterior responde, os juros caindo, a inflação caindo. A quem interessa o tumulto? A quem interessa a volta da instabilidade? A oposição? Seguramente. Agora, na base do governo, é preciso que reflitam com cuidado. Eu sou ministro de Relações Exteriores. Integro o governo Temer. Estou no governo por força de um compromisso assumido entre o presidente Temer e o meu partido de execução de um programa de reformas que o presidente Temer tem cumprido escrupulosamente e que talvez por isso tenha levantado tantas oposições de corporações, de sindicatos, que se opõem a essas reformas. Que oposição combata de peito aberto? Tudo bem. Eles estão no campo deles. Agora, os deputados situacionistas, os deputados da base do governo, precisam pensar muito. Vale a pena, com base em uma denúncia frágil, jogar o país num vulcão? Vale a pena a gente retroceder em tudo aquilo que já conseguimos avançar para colocar o Brasil nos trilhos? Alguns pensam, ah, o governo é impopular, então eu quero me afastar dele, com medo das eleições de 2018. Ledo engano. Se o país entrar na instabilidade, se a crise se agravar, quem vai colher os frutos dessa desgraça será o PT. Não serão os partidos que hoje apoiam o governo e que apoiaram o impeachment da presidente Dilma. Então, por todas as razões, votem segundo a consciência e votem segundo o direito. Nós, do PSDB, nós somos um partido que saímos da luta contra a ditadura. E para nós, e para mim especialmente, o respeito à lei, ao direito, à Constituição, os direitos individuais é absolutamente sagrado. A corrupção tem que ser combatida, os crimes têm que ser investigados, mas nunca, nunca mesmo em desacordo com a lei, com a Constituição e nunca vulnerando os direitos e as liberdades individuais.